Cruzeiro e Flamengo alinham um acordo e o jovem lateral direito Brian, de 18 anos, pode vestir a camisa estrelada em breve. Campeão da Copa do Brasil Sub-17 com a equipe rubro-negra, o jogador, seu empresário e os clubes aguardam o fim da pandemia do coronavírus para fechar contrato de empréstimo até dezembro de 2020, coincidentemente a data que marca o encerramento do vínculo de Brian com o Flamengo. A negociação não haverá pagamento do Cruzeiro ao time do Ninho do Urubu, entretanto, caso a diretoria cruzeirense queira permanecer com Brian ao fim do acordo, um novo contrato será assinado com os mineiros e cariocas, dividindo o percentual dos direitos econômicos do atleta. Legenda Adriana Zanotto